Tu é fresta de sol num dia lascado De frio no sul do Brasil, quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta Me derreto, você, me derreto demais Me derreto, me derreto por você, me derreto demais Elejei, mato o tempo e atras De me tirar pra fora dessa paz Falei, me joguei até demais Tô tão, tão de testão Elejei, mato o tempo e atras De me tirar pra fora dessa paz Falei, me joguei até demais Tô tão, tão de testão Eu não gostei de você, vi você me curtir Me chamando pra amar, me parece que é bom Já tentei fugir, já tentei parar Mas não dá pra sair, mas não dá Coaspirei, segurei minha mão Tô tão, 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 tão Parecia que não via O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia Parecia que não via Parecia que não via O que a minha mãe Pelejei, mato o tempo e atras De me tirar pra fora dessa paz Falhei, me joguei até demais Tô tão, 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 tão Tchau